Paulo Roberto Alves Jr. o árbitro paranaense para esse grande duelo entre paulistas e paraenses. E lá vamos nós! Bola rolando! São Bernardo e Remos, Série C 2024! Vamos conferir o Lucas Tocantins. Dispara lá pela direita. Boa jogada, cruzou, caiu! Que salva! Sensacional, Marcelo Rangel! Esse é o que conversa o árbitro do Paranaense, Paulo Roberto Alves Jr., mais ou menos a direção do Catalá, ou é para alguém do banco? Pelo jeito é para alguém do banco. O quarto árbitro, Alex Jr., é o quarto árbitro, André da Silva, do Paraná. A impressão é que foi para o Alex Jr., do moleque brasileiro, acho que agora o Catalá levou também. O Catalá também foi premiado. Recuperação do Jaderson, trabalha pelo meio, boa bola! Ítalo dominou, girou, bateu, o bolo explodiu na defesa, saiu do gol, Alex Alves! Dá um soco na bola, voltou, rebote do Pavani! Minha jogada, dá uma cadenciada, tira a velocidade do jogo, trabalha pelo meio na experiência do capitão Bruno Silva. A inversão de bola pela direita com o Diogo Batista. A ligação direta no campo de ataque para o Ítalo, falhou o zagueiro, pintou! Ítalo na cara do Gonçalvo, Alex Alves! Insiste o Remo, Ítalo, para trás, dominou Jaderson, levou para o fundo, tentou o jute direto, a bola explodiu na defesa. Chance do lado, chance do outro, insistência do Remo, Jaderson, cruzamento, alto demais, a bola passa por todo mundo. Ítalo, 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 avança pela esquerda, deixou para trás a marcação do Helder, tentou o cruzamento, Ítalo pintou, gol, gol, gol! Gol! Gol do Remo! É do Remo! Símbolo de uma região que mesmo distante dos holofotes, mostra ao Brasil que aqui se joga com alma, se luta com paixão, se vive! E o futebol está presente, Ítalo! Leonardo tenta ocupar os espaços, procurando o empate na reta final deste primeiro tempo. Tem espaço para evoluir o zagueiro Helder, cruzamento na área, tentativa direto! Gol! Raimar, Jaderson, bota na frente, a velocidade, tem espaço, Raimar, dispara pela esquerda, tenta a jogada individual, passou pelo zagueiro, chutou direto! Gol, gol, gol! Gol! Rápido, rápido, rápido! É o ponte da correria do Remo com o Raimar! Ele vem da defesa, passa pelo ataque, deixa para trás o zagueiro, chuta sem chance para o Alex Alves! O Brasil inteiro treme ao rugido do Leão! 11 minutos, agora a ser autorizado pelo árbitro paranaense Paulo Roberto Alves Júnior, levantou a grande área e vizinho de cabeça! Quase um gol contra do Rafael Castro! Toma a distância para a cobrança no esganteio, levantamento, segundo atraso, o topo de cabeça! Gol! 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 Gol do Tigre! É do São Bernardo, diminui, está no jogo, tem jogo ainda! Helder! Helder, o zagueiro! Silvinho, Kaique na esquerda, Davi Gabriel recebe com liberdade, cruzamento! Que bola estranha essa, não pega, pega ninguém! É sua primeira participação, trabalha a bola na frente, Jaderson, boa bola! Jaderson recebeu do Pedro no Vitor, Rodrigo Alves está solto, Jaderson! Não chutou, não passou e perdeu a chance no terceiro Remo! Gol! Uma jogada mais, bem trabalhada, mas preferi não arriscar, material cobrado! Calão, bateu! Gol! 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 Valeu pela louca! Pela entrega! Lutou até o fim, o tigre! Chega o empate! Calão, Jesus! Calão, Jesus! E fora da área! Ah, Cataluca! Não é pra você! É, o Cataluca já tem a mara, não é pra outro membro da comissão ou atleta! Estão, digamos, pilhados! Técnico, comissão e atletas ali do Banco de Reservas! Do São Bernardo! Tá só todo mundo vendo! Sobrou pro Cataluca! Tá fora o Cataluca! Já tinha tomado amarelo no primeiro tempo! Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo no primeiro de maio! Paulo Roberto Alves, Júnior do Paraná, termina a partida em São Bernardo no campo! Quatro gols e muitas emoções! O fechamento dessa segunda rodada, na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro!